Se você me precisar para qualquer coisa, qualquer coisa, eu sou só uma bola de cristal de distância. Obrigada, mãe. Se precisar de mim para qualquer coisa, qualquer coisa, eu estou a uma bola de cristal de distância. Obrigada, mãe. Se precisar de mim para qualquer coisa, qualquer coisa que você quiser, você encontra-me em cristal de distância. Obrigada, mãe. Se precisar de mim para qualquer coisa, nós estamos em uma bola de cristal de distância. Obrigada, mãe. Se você precisar de mim para qualquer coisa, eu vou te dar uma bola de cristal de distância. Não importa o que, eu sou sempre uma bola de cristal de distância. Obrigada, mãe. Se eu me desculpe, tudo o que você quiser, eu vou te dar uma bola de cristal de distância. Obrigada, mãe. Se você precisar de mim para qualquer coisa, não importa o que, eu vou te dar uma cristal de distância. Obrigada, mãe. Se você precisar de mim para qualquer coisa, qualquer coisa, eu vou te dar uma bola de cristal de distância. Obrigada, mãe. Se você precisar de mim para qualquer coisa, eu vou te dar uma bola de cristal de distância.